Tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar o vídeo aqui na casa das cordonas aqui, mais uma vez aqui, né? Aqui porque eu comprei uma cordona aqui macho, né? Que é essa aqui, ó, né? Essa cabeça é meio machucada ali, mas porque o macho aqui de cima aqui, ó, que eu juntei tudo, né? As cordonas todas, aí aqui, ó, aí aquele macho dali, ó, bateu no macho daqui, ó, esse daqui de baixo. Aí então por que ficou a cabeça vermelha aqui? Mas só que, aí eu fui, botei remédio, né, na cabeça dele. Aí separei aqui, né, que tinha um viveiro aqui, né, vazio. Aí eu fui e coloquei duas fêmeas e o macho, e aquele macho que tava com a cabeça machucada, né? Pra tirar a raça dele. Aí, ó, aí botei duas, né, pra ele ficar com elas aqui. Aí tem comida lá, né, que pode tirar de margarina. E aqui a água à vontade, limpa. Aqui em cima também, ó, bebedouro, comida lá, ó. Né, eu tô aqui pegando um bocadinho de sol, não dá pra ver o sol aqui, né? Tá, a sombra aqui, atrapalhou aqui um bocadinho o sol. Aí se você gostou do vídeo aí, né, da criação ainda de cordona aqui, né, que chegou o macho quinoa. Já deixa aí o seu like aí, né? E compartilha nossos vídeos aí, né, né, galera? Aí quando os patinhos nascem lá, né, aí quando... Ah, eu já fiz a ovoscopia, né, e já tá, deu tudo certo já, né? Tá, tá todos galados, né, mas tem uns ali que eu vou ver ainda, né, que eu esqueci de ver. Aí eu vou ver ainda se tá lá galado. Aí quando eu estiver trincando, né, ou nascendo já, eu vou, já, já filmo logo e já mostro aí pra vocês. Tá bom, galera? Valeu! Tchau!